Você tem acompanhado a luta do Gojo e do Sukuna? O que tá achando? Tô achando boa não Tô gostando muito não Vou ser sincero O que o budismo fala sobre traição? O Neymar traiu a esposa grávida De novo, mas não querem Ele sofrendo no inferno budista Cara A esposa diz o que sobre isso? Pronto Eles tem uma comunhão entre eles Eles fazem o que eles quiserem A esposa aceita Tchau 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 Leônidas e Apolo Cara, quem que fala de Shumatsu Positivamente Me esquece esse mangá aí Esse mangá aí Sabes dizer-te onde vem o sucesso de Tenshimuyo? É uma boa pergunta Eu não sei respondê-lo Com boas marcas aqui Mas eu acredito que a escassez Dada Aqui no Brasil Fazia com que Tenshimuyo tivesse mais destaque Do que eventualmente teria Espero ter ele respondido Horas As pessoas gostam ainda Mesmo que pareça quase nada As pessoas ainda podem gostar Tenshimuyo tivesse mais destaque Mas eu acredito que o sucesso de Tenshimuyo tivesse mais destaque Mas eu acredito que o sucesso de Tenshimuyo tivesse mais destaque Estou a consumir obras como animes Jogos e mangás Só para dizer que eu li Assistir ou jogando E não porque me divirto Fico ansioso para terminar logo E dizer que eu consumi Tem alguma dica para me ajudar a sair disso? Tenho 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 Você Assim Se você quer sair desse transe Eu acredito que você deveria fazer duas formas Ou você largar de vez E ir para outro Outro campo Artístico Mediático Outra forma de Glazer Ou você pode aplicar um método De pesquisa E procura Você alenca Quais são as obras que você mais gosta Com as suas coisas que você mais dá valor Para alguma coisa E a procura daquilo Também acho interessante Você procurar o completo oposto Daquilo que você valoriza Nossa, eu adoro a direção Qual é que é o anime mais mal dirigido Para as pessoas Você pergunta para quem? Para lá? Para colar? E ela lhe responde Você Caramba, realmente Essa direção aqui é porquíssima Por isso que eu adoro a direção de fulano Aí você vai ver fulano Fulano tem mais obras Essas que você ainda não assistiu Aí você vai ver as outras obras Que fulano fez E você pode Nossa, fulano não é tão bom assim Nossa, fulano realmente é muito bom Quais são as outras obras que fulano fez? Fulano Quais são as obras que fulano gosta? Aí você vai lá e vê as obras que fulano gosta Você pode fazer um valor fractal Você pode dimensionar muito bem Aquilo que você acompanha Em nutrimento daquilo que você Também está averiguando Então não fique só a esmo De clicar o que o Mangadex atualizou Ou clicar o que a timeline do Twitter disse Para você ver ou assistir Ou você simplesmente está acompanhando O movimento das coisas em publicação Igual você considera Pluto Como o segundo melhor O segundo melhor O melhor obra do Uraçal Ou não? Não, não Eu acho Billy Bette Billy Bette é a segunda melhor obra dele Depois vem 20th Century Boys Depois vem 20th Century Boys E vem Pluto É a quarta melhor obra dele Para você o que caracteriza objetivamente Uma pessoa realmente inteligente Dois adverbios aí, viu? Dois adverbios aí? Sendo bem claro Não que exista objetividade, tá? Em instâncias maiores A vacuidade, né? Vai se apresentar de formas diferentes Para cada pessoa Mas eu acredito que A inteligência maior e tangível Para que eu comungo É a humildade, guys Mas é amor, meu A humildade de você Disseminar Disseminar as coisas É a maior inteligência Que pode ter Ponto É isso aí Sendo que isso Isso é uma forma De se apresentar Não é necessariamente Todas, né? Fica aí Tchau Tchau